Entendeu? E se vocês verem... É... Só aí... Negocou tudo de novo. De novo! Mas sempre assim, na verdade, né? Só aí sempre faz isso, mano. É isso. Dois. Um. Gente, eu tô meio enferrujado. Não, o mais engraçado... Vocês não saibam. Mas, tipo assim, ontem... Eu tava muito... Muito bom game. Várias partidas. Hoje, mano... Mano... Eu não sei se eu vou conseguir ganhar algumas partidas não aqui no vídeo. Pá, poxa. Já tá ruxando, caraca, mano. Os caras nesse mapa tão como. O branco tá vendo? Tá. E por que eu não vou... Ah... Tá explicado. Protegeu com argila. Deixa eu comprar tudo logo, né? Poxa... Poxa... Nem deu. Tá. Eu não caí, com certeza. Não é nada. Tá fugindo por quê? Tá fugindo por quê? Fugindo lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas os vídeos começaram a cair. As views. Do nada. Eu não sei o que foi. Se foi a thumb. Porque a thumb, eu não sei se vocês sabem. Claro que vocês sabem. A thumb tá, tipo, muito arrepetida. Muita arrepetida. Mano, minha discrição tá muito boa. Muito boa minha discrição, velho. Eu tô amando minha discrição. Nossa, eu tava sem... Nossa, eu tava sem ponte, velho. Então, gente. Eu tive que mudar a parte nova. Eu não sei se vocês estranharam muito. Mas eu mudei. Porque eu acho que tava muito... Muito igual, sabe? Nada não. Tô destruída, mas pra saber. Eu acho que nem ficareta pra poder botar a vó. E aí, verde? Tá boa. Tô meio calado, velho. Porque eu tô meio concentrado aqui. Parabéns, verde. Ah, ele tá perturbando o rosa. É isso? Deixa eu ver o rosa. Ah, é o verde. Vem cá, vem cá, vem cá. Puts, putz, putz. Puts, putz, putz. Morri, mano. Merda. Morri morrendo. Bem, esse vídeo é pra... Não é extra. Porque, tipo assim... Eu já postei um vídeo aí de Roblox. É, Brank tá editando os vídeos. E, tipo assim... É... Eu não tô muito animada. Porque eu sei que eu vou perder várias partidas. E, infelizmente, esse é o último vídeo. Porque daqui pra frente vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só sábado, domingo, que eu vim querer gravar. Sábado, domingo não. Sexta também. Pô, mano. Mano, eu odeio os polvos que é assim, mano. Eles se protegem com argila, velho. Tipo, pra que eu protege a cama, mano? Eu protejo, mas eu sou ruim. Não sei isso. Você vai dar uma dessa, né, mano? Tá. Eu não vou pôr uma da mão. Se ele deu uma dessa pra mim, eu vou dar uma dessa pra ele também. Dá um gostinho diferente pra ele. Ao invés de me proteger a cama, eu não vou proteger a cama. Quero ver agora. Não, papo reto, mano. Eu odeio esse tipo de gente. Nossa. Nossa, eu pensei que eu tinha derrubado. Pera, ele parece ser iniciante. Eu não sei se dá pra perceber. Não, é bem óbvio que dá pra perceber isso aqui. Ai, meu Deus. Vem com a cinza. Cinza, eu tô perdendo muito tempo, entendeu? Eu tô perdendo muito tempo. Mano, por que eu não tomo a rede? Mano, por que eu não tomo a rede? Ah, tem ele, velho. Se eu não tinha combado ele ali, mano. Que misericórdia. Combei demais o cara. Ah, não, onde que tem a minha cama? Acho que eu não, mas... Se protegeu ela. Não sei nada, não. Eu não protejo ela mesmo. Aqui é só pra... Ele não destruiu a minha cama, então... Cadê, mano? Eu perdi muito tempo com esse cara, tá ligado? Olha. Eu aposto que o portátil tá tudo com cama ainda. Deixa eu ver. Rosa... Tá sem cama, o ciano tá com... Tá, o ciano tá com cama. E o vermelho também. Tudo tá com cama, menos o rosa. Putz, lila. Você não quebrou, mano. O rosa tá com cama? O ciano que tá com cama. Hum... Ciano, ciano. Hum... Tô quase pôndo pra level 12. O rosa tá com cama. Tô quase pôndo pra level 12. Panada. Tô quase pôndo pra level 12. Tô quase pôndo pra level 12. É vermelho que a gente vai meia cama, né? Acho que ele tá... O que ele tá, mano? Ah, onde ele tá aí, ó? Oxi! Hum, então falar que é a base dele? Interessante saber disso, entendeu? Ih, parece que a minha pele é cama. Falta eu, o rosa e o vermelho. Pelo menos tá, tipo assim, todo mundo sem cama, né? Sete... Eu até compraria uma bússola, mas eu tô preguiça. Não tem que ser não, né? As esmeraldas acabaram no meio. Então eu tenho que estar muito preparada. A espada de uma... Oito. Pronto, agora eu vou pra parte. Cadê, 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 cadê? Cadê os caras, mano? O vermelho tá ali. Abri-se ele. Ele tá com... Ele tá... Ele tá de fogo. Ele tá... Ele tá com fogo, aí, não? Eu consigo matar ele. Não, tá mais... Não, tá mais fogo, aí, não? Ó, ele não me viu, não? Beleza. Vou atrás dele. Ai, que chato. Eu não gosto de pessoal que corre. Aí... Merda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, deixa o like. Se inscreva no canal.